Fala aí, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do quadro Tudo Sobre Ações, esse quadro que sai todo domingo às 8h15 aqui no canal da Genial. E lembrando, tá? Esse é um quadro bastante interativo, então comente aqui embaixo, nem que seja qualquer coisa, porque isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal da Genial. Mas, óbvio, né? Se você puder comentar aqui sugestões para um próximo episódio desse quadro, eu fico muito feliz. Hoje a gente vai falar sobre a Alupara, beleza? A Alupara é uma empresa listada aqui na Bolsa Brasileira, uma empresa de energia do segmento de transmissão, super interessante. Muita gente gosta, eu também gosto pessoalmente, por isso que eu decidi trazer ela aqui para o primeiro episódio. Então vamos lá, que eu montei uma apresentaçãozinha aqui para vocês, para mostrar de fato algumas informações sobre a Alupar, também mostrar de fato o porquê que a gente gosta de Alupar aqui na Genial, alguns gráficos e, por fim, uma recomendação. Se é para você comprar, vender, manter e qual é o preço. Então fica até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Bom, só para você que não sabe, caiu aqui de paraquedas, nunca investi em Alupar, nem sabia que empresa existia, né? Como eu comentei, essa aqui é uma empresa atuante no segmento de transmissão e geração de energia, mais transmissão, ela é mais conhecida por isso, controlando diversas empresas, não só no Brasil, mas também na Colômbia e no Peru. Um ponto interessante para falar é que essa empresa tem um controle 100% privado. Muita gente que investe tem aquele certo aversão ao risco quando você fala de empresas estatais, ou que tem o dedo, vamos colocar assim, do governo. Mas fique tranquilo, se você tem esse problema, não quer investir em empresas estatais, a Alupar é 100% privada. E ela possui concessões de 30 sistemas de transmissão com prazos bastante longos, cerca de 30 anos. Isso que torna também empresas no segmento de transmissão de energia, empresas desse setor, muito interessantes para você investir. Você tem uma certa previsibilidade do que vai acontecer com a empresa, você tem ali menos volatilidade, se a gente puder colocar dessa forma, e isso é bom especialmente quando você está iniciando na bolsa. Muita gente que está começando não quer ter uma volatilidade muito grande no portfólio, não quer ver o patrimônio oscilar muito. Então, optar por empresas no segmento de energia, especialmente de transmissão, pode ser algo muito interessante. Eu fiz isso quando eu estava começando a investir, quando na verdade eu comecei a investir lá em 2017. A primeira empresa que eu comprei, na verdade, só uma curiosidade, foi uma empresa de transmissão de energia. Não foi Alupar, foi Taesa, mas enfim, está dentro aqui do mesmo setor. Por que a gente gosta de Alupar aqui dentro da Genial? E não estou falando isso só por mim, estou falando também pelo analista responsável aqui em cobrir Alupar, ele que dá todas as recomendações, ele também adora essa empresa. Basicamente, o primeiro ponto, natureza do negócio. A maior parte do EBITDA, e para você que não sabe o que é EBITDA, basicamente é ali uma proxy da geração de caixa da empresa. Basicamente, você pode colocar na sua cabeça que é quanto aquela empresa vai gerar de caixa, é exposto ao segmento de transmissão, que como eu falei para vocês, é um negócio marcado por bastante resiliência em receita, e também é reajustado por índices inflacionários. Muita gente fica falando, Pô, mas a inflação é muito alta, o que eu posso investir para se me proteger dessa alta da inflação? Se você olhar por aqui, as receitas de Alupar, por exemplo, são reajustadas por inflação, ou seja, você está se protegendo ao investir nesse tipo de empresa. Segundo ponto, crescimento. Você tem ainda vários projetos que estão em desenvolvimento na Alupar. O que a gente vai ver no futuro? Hoje a gente tem um investimento mais alto da empresa, ela paga menos dividendo. Mas no futuro, à medida que esses projetos forem entrando em operação, o que a gente vai ver é basicamente uma empresa investindo menos, distribuindo mais dividendo, tendo um EBITDA ainda melhor e receitas ainda melhores e mais altas também. Ou seja, é uma empresa que pode aliar não só um crescimento, como a distribuição de dividendos. É um ganha-ganha dos dois lados. E aí, por fim, eu dei o spoiler aqui, dividendos após essa fase de investimento, como eu comentei. A gente tende a ver um dividendo maior para Alupar. Hoje em dia, de fato, você está vendo esse vídeo basicamente na mesma hora que eu gravei, aqui em 2022, você vai ver que o dividendo não é tão alto. Se eu não me engano, nos últimos 12 meses, está aí na casa dos 4%. Comparado a uma Taez da Vida, que pagou 10%, não é tão grande. Mas, de novo, no futuro, e a gente investe aqui sempre pensando no longo prazo, você deve sim receber mais dividendos. Aqui uma projeção que o nosso próprio analista fez, eu quis trazer para vocês. Então, perceba o crescimento da receita de Alupar. De novo, quando eu estou investindo, quando a gente está investindo, o que a gente está buscando? Uma empresa que cresce, uma empresa que cresce suas receitas, que cresce seu lucro, e que distribui dividendos, especialmente quando você está investindo no segmento de transição de energia. E essa empresa, claramente, Alupar, claramente, tem um crescimento de receita. Então, sai ali de 2018 para um estimado, em 2023, de basicamente o dobro. Ou seja, é muito, muito interessante. E, de novo, quanto mais receita tem, depois, e mais eficiente for a empresa, mais lucro ela tem, mais dividendo ela pode distribuir também. Aqui o EBITDA, que é aquela proxy de geração de caixa que eu falei para vocês, também crescendo. Isso mostra uma certa eficiência da empresa ao longo do tempo. Então, é controlar seus custos. Então, isso é importante. Não adianta nada a empresa crescer suas receitas se ela tem custos crescendo na mesma proporção. Ela nunca vai conseguir uma margem interessante, nunca vai conseguir gerar caixa, nunca vai conseguir dar lucro. Aqui, como eu comentei, os investimentos por segmento. Então, de novo, à medida que a empresa deixa de ter um nível de investimento tão alto, ela passa a ter ali a possibilidade de pagar mais dividendos. E é bastante cíclico, vamos colocar dessa forma. Então, quando ela ganha as concessões, comentei para vocês que a Lupar ganha as concessões para as de 30 anos, ela precisa investir naquelas linhas para colocar aquilo em operação. Depois que ela coloca em operação, ela diminui esse investimento e aí fica só ali esperando a receita vir. Então, isso é interessante o segmento de transição de energia. Então, perceba, em 2020, a gente já viu uma queda bastante interessante para 2021, vai uma queda ainda maior para o ano de 2022 e em 2023, um nível de investimento baixíssimo. Então, ali sim, a gente vai começar a ver um dividendo super, super interessante. E aqui, essa projeção de dividendos, como eu comentei. Ah, Bruno, você está tocando muito na parte de dividendos. É porque, realmente, quem investe no setor de transição de energia, no segmento de transição de energia, realmente é alguém que está buscando uma renda passiva. Você não vai ver a Lupar, você não vai ver Taesa multiplicar em 1.000, 2.000%, como algumas outras ações de crescimento podem fazer. Só que aqui você vai ter uma empresa que vai te pagar renda passiva. E detalhe, renda passiva é essa que é isenta de imposto de renda. Os dividendos você não paga nada. Ou seja, é super interessante. Então, perceba, 2020, 2021, ainda com dividendos baixos. 2022, já vem um dividend yield melhor, já paga mais, cerca de 9%. É o estimado, pelo menos, para o final do ano. E aí, o que a gente tem em 2023, também ali cerca de 9% em dividend yield, o que é super interessante. Uma regra de bolso que eu uso, e essa aqui é a opinião minha. Você pode discordar se você quiser. Eu gosto de investir em empresas que têm, no mínimo, 6% de dividendos, que vão pagar no mínimo isso, quando eu estou com essa estratégia ainda passiva. Mais de 6%, pô, para mim já é bom. Menos de 6%, aí você tem que tomar cuidado, mas de novo, hoje a Lupara pagou, pelo menos nos últimos 12 meses aqui, menos de 6%. Mas eu entendo que vale a pena eu continuar comprando essa ação, porque lá na frente ela vai me pagar muito mais. Quanto mais ações eu tenho, mais dividendos eu recebo lá na frente. E por fim, aqui para trazer para vocês, e aí trazendo a recomendação do nosso próprio analista aqui, não sou eu falando isso, apesar de gostar e concordar com a sua opinião, quem está falando é o Vitor Souza, nosso analista certificado aqui da Genial, que ele tem uma recomendação de compra para a Lupara, ou seja, ele acha que vale a pena, ele acha que tem espaço para a empresa crescer, com preço-alvo de R$35, tá? Esse preço-alvo aqui é o que ele basicamente acha que a empresa deve valer na bolsa, deve valer na tela. Então a gente ainda tem espaço sim para você continuar comprando essa empresa. Óbvio, se você comprasse ela antes, você tinha mais upside, né? Que é, na verdade, essa diferença entre o preço que está hoje e o preço de recomendação, né? O preço-alvo. Só que você ainda tem sim um certo gap, vamos colocar dessa forma, tá? E aí, pô, ficou com dúvida ou quer saber um pouquinho mais sobre a Lupar, assim como eu, né? Porque eu já vi vários relatórios, já li várias outras coisas, vai na plataforma Genial Analisa, que você tem um relatório lá de forma gratuita, 100% gratuito, não vai pagar nada nunca. E aí você tem vários relatórios sobre a Lupar, você tem, pô, acompanhamento sobre os resultados, isso vai te ajudar bastante também. De novo, tem alguma dúvida? Comenta aqui embaixo, eu respondo para vocês. E se você tiver alguma sugestão também de algum vídeo que você queira ver aqui nesse quadro, aproveita e comenta, tá? Esse quadro aqui foi feito para vocês, por mim, mas para vocês. E eu gosto de sempre dizer que também nada interessa eu gravar algo que vocês não gostam, beleza? Então, comenta aí, vai ajudar bastante. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, eu estou falando isso muito, mas é que realmente isso ajuda muito o canal. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreva, ativa o sininho. Esse quadro específico sai todo domingo às 8h15, mas o canal da Genial tem programas durante a semana inteira. A gente se vê lá. Um forte abraço. Falou! Tchau! Tchau!